E aí, tá tudo bem por aqui? Sim, sim, está bem, está bem. Gracias por perguntar. Eu estou um pouco nervosa, porque eu estou escrevendo, compondo um samba. Eu nunca escrevi samba, então, você não pode escutar um pouquinho? Ai, que na verdade... Ai, graças, graças! Que generosa! Ai, que amor! Eu vou cantar um pouquinho, rapidito. Calma. Estou louca com o tigre, louca, louca, louca. Estou louca com o tigre, louca, louca, louca. Ô, Alejandro, essa música já existe. É aquela da Shakira, não é? Claro que não! Eu fiz para um amigo de um amigo que se encantou e enlouqueceu por um tigre muito lindo, muito grande, assim, com umas patas muito grandes. Entendi. Olha, eu estava louca para terminar de ouvir essa sua história aí, mas é que eu estou preocupada com a Terezinha. Ela me mandou uma mensagem, um áudio, sabe? Falando que tinha uma coisa muito importante, urgente para falar comigo e eu não sei onde ela está. É verdade, é verdade. Você sabe onde ela está? Eu não consegui, eu não ouvi os gritos de Teresita hoje ainda. Vamos ver se ela está lá dentro? Vamos. Terezinha! 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 Essa eu vou ficar legal Na tela da TV, no meio desse povo A gente vai se ver na Globo Na tela da TV, no meio desse povo A gente vai se ver na Globo Na tela da TV, no meio desse povo Os bofs vão querer meu corpo Na tela da TV, no meio desse povo Os bofs vão querer meu corpo Chora aqui nessa multishow, beleza, meu amor? Eu acordei com a certeza que eu tenho que ser a rainha de bateria da Unidos de Miami Beach Até parece, maricône O que é isso? O seu recalque estava voando aqui no ar Guardei aqui, tá? Ih, é o meu É a Terezinha Terezinha, tá? Oi, Tereza Cadê tu, mulher? O quê? Como assim? Você quer que eu seja a nova rainha de bateria da Unidos de Miami Beach? Que honra! Vovózona desgraçada Nem tá no episódio, tá me goncando Esse título é meu, cara Gente, peraí Eu tô apavorada agora Peraí, amiga Sabe quem tá vindo aqui me ver sambar? Quem? Ninguém mais, ninguém menos que Graciane Barbosa Entrei no ovo Saí Tô chocada Maravilhosa O que que houve, Susan? Tá preocupada? É claro, é claro que eu tô preocupada O Ferdinando A Graciane, ela é a minha musa fitness Ela é a minha musa do samba Eu me identifico muito com ela Mas, meu amor Nem que você coma 20 potes de whey protein E coma 2 mil quilos de batata doce Você vai ficar que nem a Graciane Eu não conheço a Graciane Mas, Susanita, eu compreendo Compreendo porque se Shakira aparecer por aqui Eu vou ficar louca, louca, louca Nem nos seus sonhos ela apareceria, tá? Olha só, eu sou tão, mas tão, tão fã da Graciane Que eu acho que quando ela aparecer na minha frente Eu não vou conseguir sambar Sei lá, eu vou ter um piripaque na frente dela Então não samba, meu amor Deixa que eu sambo, tá? Eu vou nessa Porque eu já vi que isso tudo é marmelada mesmo Então não adianta eu ficar por aqui, ó Beijos de luz pra você, Shena Agora devolve e fica na escuridão Não liga, não liga pra esse maricão invejoso Está bem? Alejandro, mas ele tem razão A Graciane vai aparecer aqui Eu vou ficar, sei lá, igual essa vassoura Assim, dura Não, fica tranquila, fica tranquila Porque o amigo de um amigo, de um amigo Me ensinou uma coisa secreta para sambar Ah, é? Que coisa secreta? É para sambar na cara de la sociedade Sim, vamos Eu vou te mostrar Vou ensinar Ah, obrigada Vamos Vamos, vamos, meu amor Ah, é? Que coisa secreta? Ai, gente, cadê todo mundo? Eiii, cadê vocês? Oi, Reginell Cara, eu estou adorando essa história de escola de samba aqui em Miami Ai, dona Ju Pô, sabe esse negócio de Terezinha que pediu para poupar o samba, entendeu? Estou aqui tentando, mas não sei se está ficando bom Estou achando meio esquisito Será que não quer ouvir, não? Sim, vai, vai, manda Eu estou aqui para ajudar, né? Tá, ó, ficou assim Alô, alô, quem vem? Ixi É a Terezinha É Miami Beach Mais diva que Beyoncé Mais sensual que tieta Sou louco pela... Ops Tá bem direcionado para a Tetê, né? É É bem a cara dela, né? É, muita cara dela Pô, acredita que ela não gostou? Por que será, né, gente? Caraca, olha, dona Ju Sério mesmo Faço tudo por essa mulher Sabe? Arruma um negócio de promoção Para trazer todo mundo para Miami Banco ela aqui em Miami, entendeu? Fica aguentando vocês também Como é que é, Regineu? Credo? Não, não, desculpa Pelo amor de Deus Foi um jeito de falar, não é nada pessoal Adoro a senhora Me dá um beijinho aqui Entendeu? Mas, pô, fui mostrar isso aqui para ela, né? Na maior inocência Porra, me deu dois tabas na cara De um soco É o jeito dela, né? Você sabe como é o jeito dela dizer que ama, né? Então, é porque fazer samba, Regineu É uma coisa difícil, cara É para quem tem talento mesmo, né? É Bom dia, bom dia Bom dia Dona Ju me fala A senhora gosta de samba? Sim, eu gosto Por quê? Ué, você tem que saber por que você gosta Mas eu estou perguntando por que você está me perguntando Ah, tá Entendi É porque eu estou compondo um samba em sua homenagem Tá, gostei, gostei Então, eu quero homenagear a suculência da mulher brasileira Oi! Sabe como é que vai se chamar o samba? Hã? Seu respeito é bom e eu gosto Vem cá, Maik, peraí Que história é essa de samba? Eu também estou aqui compondo samba Não, tudo bem Mas é que o meu samba não é qualquer samba É um samba-enredo Samba-enredo? É O seu? O meu também é samba-enredo? Ah, só falta agora dizer que é por causa do desfile de carnaval Miami Beach, o início de Miami Beach Eu estou compondo samba Ah, Regineu Gente, está quase pronto O meu samba-enredo que Terezinha encomendou Vocês querem ouvir? Ah, não Peraí, o que? Ela encomendou samba de você também Gente, pelo amor de Deus Quantas pessoas estão compondo samba nesse episódio? Só para me preparar até o final Que coisa Olá, olá, que tal, dona Jo? Olá, olá, olá Eu estou tendo muitas ideias originales para o sambita Que a Teresita me pediu Oi? Oi? Outro concorrente? Ah, como assim? Não, como assim? Porque eu, o Edgson e o Regineu já estamos disputando Percebe-se então que Tetê é uma mulher que se disputa Gente, mas olha que coisa Que coisa com adrenalina Que coisa gostosa, oh my Que coisa delicioso Eu sou competitivo de uma forma saudável, tá? Quando eu era pequeno Eu perdia no videogame, eu desligava Hoje adulto é mal no matar as pessoas Mas olha, eu acho que quando a gente perde A gente cresce espiritualmente Isso é verdade Pelo amor de Deus E que mundo você vive, hein? É, eu vivo no mundo Jesus, a corda de Gemininos Merda Que isso, cara? Olha, eu aqui gastando ideia com o samba aqui Gastando coisa à toa Sacanagem Eu sou idiota Gente, velha, cala a boca, porra Os peitos de Dona Jo são uma delícia Ai, aqui, fiquem calmos, meus amores, tá? Tem lugar pra todo mundo nessa disputa Graciane Barbosa está vindo aí E como a Terezinha disse A palavra final vai ser dela Eu estou aqui só para colaborar Graciane Barbosa Não ri, gente Graciane Barbosa Meu Deus Ela é a maior rainha de bateria de todos os tempos Depois de Terezinha, né, claro Rapazes Vocês sabiam que eu já fui convidada Para ser rainha de bateria? É, mas também, né? Com essa comissão de frente, esse pandeiro Mas sou É, e foi na época Que eu quase fui chacrete, né? Você já foi chacrete, Dona Jo? Eu não lembro da senhora Nas minhas revistas antigas Será que eram as páginas Que ficavam grudadas? Não me lembro Foi na mesma época Que eu fiz teste Para ser chacrete Pena que eu só tenho Uma foto com chacrinha Ele até me botou um nome, né? É, Jojo Farol Alto E peraí, qual a escola te convidou? Viradouro, Mangueira, foi qual? Não, é... Acadêmicos do Buraco do Rato Música Música Música